E o Paulo, nós estamos aqui para proclamar que também é senhor da tua vida Meu Deus, o campeão maravilhado, e pra pensar as obras de uma espada O céu azul, as estrelas batizadas, o teu poder, o seu mariação Vem caminhar, vai ganhar de senhora, entre as mãos, entre os pés, só Vem caminhar, vai ganhar de senhora, entre os pés, só Entre os pés, o teu poder, o teu poder, o seu mariação Vem caminhar, vai ganhar de senhora, entre os pés, só Vem caminhar, vai ganhar de senhora, entre os pés, só Vem caminhar, vai ganhar de senhora, entre os pés E quase, Jesus, e a glória, e ao lado de Deus, se não nos transportar Ao poder, e postar-lhe para sempre, anjos és tu, meu Deus, e te cantar Vem caminhar, vai ganhar de senhora, entre os pés, só Grandioso, poderoso Em Mateus 11, 28, a palavra do Senhor nos diz Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração O jugo do Senhor Isso que nós estamos propondo hoje, nessa manhã, maravilhosa Porque Ele vem, Ele está vindo E nós agradecemos essa oportunidade maravilhosa A Deus em primeiro lugar A Igreja Batista de Itaipu Na figura do nosso amigo e pastor, o Valinho E a vocês que estão aqui hoje presentes, a todo o povo de Deus O qual nós também fazemos parte O DDM, ele tem Essa grande vontade e inspiração de Deus De louvar, resgatar os hinos Que tanto fizeram história em nossas vidas Porque vencendo, vem Jesus Já refúgio a glória e tenda De Jesus O rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis Feliz Vencendo Feliz 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 Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Eu Seu Jesus O Parque Chantão A batalha Feliz Amém Provincial Caliz E Aconte Eu O Instituto A A Led Aleluia! 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 Aleluia O que é o que é o que é o que é? Agora é o meu apanhamento, a pessoa para agora E o meu apanhamento é a verdadeira Agora é o meu apanhamento, a pessoa para agora Apresenta e Parkes Sobre as luzes de esfera Atenção, vencedor Todo o tempo é pra não Tu faz o mal de parte Toda a terra regerá Vencendo em Jesus Olha, olha Aleluia! 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 Esse trabalho aqui, é um trabalho consolado por Deus, para salvar também a sua vida. Deus quer ter um encontro genuíno e poderoso contigo. Abre esse coração. Aos 33 anos, o homem morreu para te salvar. Aos 33 anos, o homem morreu para te salvar. Aos 33 anos, o homem morreu para te salvar. Aos 33 anos, o homem morreu para te salvar. Oh gente, oh gente Vivo o senhor, as coisas não fosse muito Eu não quero achar o meu Canto no fim de mim, Jesus, Pai, eu A sua nova festa é chico Oh, o meu amigo, o meu amigo Eu não quero a vida, eu não quero Eu não quero a vida, eu não quero E o nome de Jesus, eu não quero Eu não quero a vida, eu não quero O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o O silêncio no canto do seu quarto Aonde você pensar que ele não possa estar com você É a imaginação sua Porque ele está E ele está cuidando de você constantemente O contador está aqui embaixo O Senhor é o nosso pastor O Senhor é o nosso pastor E nada me faltará Deitar e fazer em meus espaços Guiando-me por águas tranquilas Refrigera minha alma Guiando-me com justiça Por amor do seu nome Qual é o seu nome Qual é o seu nome E limitado pelo quadro sobre a morte O Senhor é o meu espírito Ele não está escondido Devo fechar o seu nome Conteje! Faço uma bênção diante de mim E as festeiras são os meus filhos Faço minha cabeça e colore A minha bênção se transforma A vontade é misericórdia 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 Iniciei Como é bom, como é bom ter a certeza, a certeza absoluta de que nós habitaremos a casa do Senhor por longos e longos e longos e longos dias não nesse plano passageiro e rato mas o plano eterno venha para esse plano eterno Oh, aleluia! Deixe a desvaneçamento e deixe vanecer a sua vida a palavra do Senhor Oh, aleluia! Oh! Deixe a desvaneçamento o somro a correrio pura Deixe a desvaneçamento Acontece dá lavagem detec Church Bíblica! E que eu sei o que eu não sei, eu não vou ter que aparecer A vida só me fará, nem morindo o sol, não me vejo o grão E eu sei que o que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não vou ter que aparecer Só cantar o que eu não sei, eu não vou aparecer Só cantar o que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Chega eu자, muda será estar aqui Oh, nosso inimigo A gente se agiste as me Você ת rogerás a favor daWee Não me canse de nadar Não me dançar como eles ficam Nosituation a sorrir Sempre temos emhar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de acertar o caminho e ter um caminho que eu sou feliz Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de emoção para a porta no chão Fala de razão, para o mundo cheiro ao fim Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar Crescente de terra, o bem cumprido só para o espirar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.